Olá, eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, nosso podcast diário aqui da Gazeta do Povo. A PEC Paralela foi criada para agilizar a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Um dos objetivos dessa segunda PEC é incluir estados e municípios na reforma. A reforma da Previdência, depois de tanto caminhar na Câmara, no Senado, chegou aos capítulos finais. Mas o assunto Previdência tem mais coisas pela frente. Você pode até pensar, não acredito, tem mais ainda? Pois é, tem. Nessa quarta-feira, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado vai analisar as emendas à chamada PEC Paralela, que oficialmente trata de complementações à reforma da Previdência propriamente dita. Para explicar esse assunto, eu chamei aqui no 15 Minutos o Fernando Jasper, ele que é editor de República aqui da Gazeta do Povo. O Jasper, esse nome, PEC Paralela, já dá o tom, quer dizer, é uma proposta que caminha paralelamente alguma coisa, no caso, à reforma da Previdência propriamente dita. Nesse caso, por que que inicialmente ela surgiu? Com qual intenção surgiu essa tal da PEC Paralela? Bom, quem sugeriu a PEC Paralela foi o senador Tasso Gereissat, do PSDB do Ceará. Ele era o relator da PEC principal no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. E ele sugeriu, aliás, essa PEC Paralela como uma forma de você fazer mais mudanças na Previdência, sem ter que remeter esse texto principal da PEC original de volta para a Câmara. Porque se o Senado muda a PEC, a reforma da Previdência, tem que voltar para a Câmara, demora mais para aprovar, estava todo mundo com pressa, o governo principalmente. Então, ele fez essa sugestão de PEC Paralela para que se aprovasse, num primeiro momento, a PEC principal, que está aí praticamente nos finalmentes, né? E aí o Senado passasse a analisar essa PEC com essas novas mudanças, que aí começa pelo Senado e tem que passar pela Câmara. A intenção dele era justamente que, pelo menos, alguma parte da reforma, parte principal, fosse aprovada. E aí, em paralelo, paralelamente, discutiria essa outra PEC. E o que muito se fala dessa PEC paralela é a tal da inclusão de estados e municípios na reforma. E aí fica a pergunta. Essa ideia de incluir estados e municípios nas regras da reforma da Previdência foi derrubada já lá atrás, no começo da tramitação da reforma propriamente dita da Previdência, na Câmara dos Deputados. Isso aconteceu, né? E aí, ele quer mudar isso? Quer reincluir, então, estados e municípios através da PEC paralela? Exatamente. Ao que parece, existe, pelo menos da parte do relator, do Tasso Gereissat, a esperança de que, uma vez essa PEC paralela chegando à Câmara, os deputados, desta vez, aprovem. A gente tem mais dificuldade pela complexidade que é administrar 20 e poucos partidos, com 513 deputados, mas eu tenho certeza que agora o tema já está bem maduro, com a inclusão dos estados, que é fundamental, remetendo às assembleias. Eu acho que nós vamos ter êxito nessa votação assim que ela chegar na Câmara dos Deputados. O que aconteceu lá, meses atrás, lá na Câmara, na discussão do relatório da reforma da Previdência, não se chegou a um consenso dos deputados para que fosse mantida aí a previsão de que estados e municípios também mudassem suas regras previdenciárias. O governo federal, desde o começo, queria mudar as regras também para eles, porque é assim na Constituição, a regra para servidor vale para o servidor federal, estadual e municipal, só que não houve esse consenso e, sem consenso, haveria o risco de que fosse derrubado o relatório lá na Comissão Especial da Câmara. Por isso, foi retirado para que, em algum momento, fosse reincluído. Inclusive, existia essa expectativa de que o Senado fizesse essa inclusão novamente de estados e municípios. O que a gente já ouviu de alguns especialistas, de gente que acompanha o Congresso, é de que existe, sim, uma chance de que a inclusão de estados e municípios seja aprovada no Senado, tem mais clima para isso no Senado, mas que não tem esse mesmo clima na Câmara. Tanto é que não houve acordo meses atrás lá entre os deputados. Então, parece existir uma esperança de que, dessa vez, com um pouco mais de tempo, eles cheguem a algum acordo, mas eu vejo como uma esperança no momento. E os governadores que estão interessados nisso, em algum momento, muitos deles têm se reunido em consórcios, inclusive, no último final de semana teve uma reunião do consórcio de governadores do Sul e do Sudeste, em que eles, a todo momento, falam da importância e da necessidade dessa reforma e podem, de repente, também estar ali em contato direto com as bancadas dos estados na Câmara para tentar dar uma pressionada por essa aprovação, talvez nesse caminho da esperança que você cita. Exatamente. É do interesse da maioria dos governadores que haja uma reforma, sim, nos estados, porque a situação de muitas unidades da federação é muito grave. A situação fiscal é mais grave até do que da União e com a desvantagem de que os estados não podem emitir dinheiro, que o governo federal faz lá na Casa da Moeda, nem emitir títulos de dívida, ou melhor, não pode pegar empréstimo no mercado como o governo federal faz praticamente o tempo todo, rolando sua dívida adiante. Então, os estados, eles têm que resolver. Quando tem aperto fiscal, pega mesmo, não dá para ficar empurrando a situação para frente. Daí esse desespero de muitos governadores em tentarem resolver a situação. Voltando aqui à PEC paralela do senador Tasso Gereissati aí, Jasper, além da questão dos estados e municípios, né? Que tipo de complementação à reforma da Previdência ela traz, essa PEC paralela? Bom, a gente pode dividir em duas partes. Tem a parte das bondades e a parte das maldades que seriam as compensações para essas bondades, né? O que o Tasso colocou lá? A garantia de que pensionistas receberão, no mínimo, um salário mínimo de benefício. Hoje, na reforma da Previdência, a previsão é de que eles recebam, no mínimo, um salário mínimo caso não tenham outra fonte de renda. Ele quer garantir que todos, independentemente de terem renda ou não, recebam um salário mínimo. Outra coisa, cota dobrada para menores de 18 anos nas pensões. Hoje, pela reforma da Previdência principal, digamos assim, cada pensionista menor de 18 anos, filho, né? Do segurado ou da segurada que morreu, recebe ali uma cota de 10% do benefício. A proposta é de que seja de 20%. Então, uma viúva com dois filhos menores, em vez de receber 50% mais 10 para ela, mais 10 para cada filho, que daria 80, seria um total 100% do benefício do segurado que faleceu. Então, em vez de receber 80% do benefício, nesse caso que eu falei, nesse exemplo, receberia 100% com essa cota dobrada. Esse é o pacote de bondades, então, da PEC paralela. Ele também garantiria 15 anos de contribuição para os homens. Hoje, isso está garantido somente para os homens que já estão no mercado de trabalho. E o que o Tasso propôs é que todos os homens, inclusive os que vão entrar no mercado de trabalho, possam contribuir apenas 15 anos para a Previdência e não 20, por exemplo. Garanto a aposentadoria tendo essa contribuição, mas aquela idade mínima que a gente já falou várias vezes. E também tem um cálculo um pouco mais vantajoso aí na aposentadoria por invalidez no caso das pessoas que tiveram, sofreram um acidente, ficaram incapacitadas por terem sofrido um acidente. Essa é a parte das bondades. Parte das maldades é para compensar isso, porque todas essas bondades, elas implicam uma economia menor para o governo, um gasto maior para o governo. É, bondades, quando a gente fala, bondades para o contribuinte, vamos dizer, para o segurado. E daí seria a parte, aspas, ruim para o governo. E daí vem a compensação que seria a parte das maldades para o segurado. Exatamente. E aí, na verdade, as maldades são mais para as empresas do que propriamente para as pessoas. E o que ele propõe? Que as entidades filantrópicas que têm capacidade financeira, entidades de saúde e de educação, elas passem a contribuir para a Previdência como patrões, digamos assim. Hoje elas não contribuem. Então, a gente conhece por aí muitas faculdades que são enquadradas como filantrópicas e aí elas não pagam contribuição à Previdência. Quem paga são só os funcionários delas, a contribuição normal. O relator da proposta, senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, destacou que instituições como as obras sociais de Irmã Dulce não serão afetadas. Mas que o TCU já alertou para distorções resistentes na concessão de benefícios. Que eles fizeram uma pequena amostra aleatória e encontraram proprietários com avião, bolsistas com barco e assim por diante. Eu não me lembro assim exatamente. Então, enquanto nós estamos discutindo isso tudo que vocês estão levantando aqui, que isso é injustiça aqui. Na tentativa de ajustar as contas da Previdência, nós temos esse buraco enorme que nós estamos fechando os olhos. Agronegócio exportador. Hoje, qualquer produtor rural que exporte um pouquinho, ele não precisa contribuir à Previdência, à parte do patrão lá, na contribuição dos empregados. Então, também passaria a pagar. Cobrando que as empresas exportadoras, as grandes empresas exportadoras, paguem a Previdência. Não é que paguem imposto. Paguem a Previdência dos seus funcionários. Se eles não pagarem, você vai pagar, ela vai pagar. Ela está pagando por eles. É justo? E, por fim, o Simples. As empresas, micro e pequenas empresas enquadradas no Simples, também passariam a contribuir de alguma forma à Previdência. Seriam esses três tipos de empresa ou de organização, digamos assim, passariam a contribuir. Então, ele calcula, o Tasso Gereissat, que isso daria uns 150 bilhões de reais em 10 anos para compensar uma perda muito parecida com esse valor na parte que a gente falou, que a gente chamou aqui de bondades. Qual que é o risco? O Congresso tende a aprovar as bondades e não aprovar essas compensações. O agronegócio tem um lobby que é muito forte no Congresso. Sim, a bancada temática é a bancada ruralista. Exatamente. Então, eles teriam facilidade para derrubar isso. E também as entidades filantrópicas, também tem muitos defensores, muita gente preocupada em como é que fica a situação de organizações que prestam serviços para a população. Então, também eles têm defensores lá no Congresso, essas instituições. Também é difícil que isso passe. Quem acompanha o Congresso mais de perto sabe que não é muito fácil aprovar esse tipo de coisa por lá, não. Quer dizer, entre apresentar, fazer os cálculos e aprovar-se tudo isso, vai um caminho meio longo. E aí, o grande risco é ver a tal, palavra também que está todo mundo já conhecendo bastante, que é mais uma desidratação da reforma, que é o grande medo do governo. O que significa desidratação? Você aumentar os gastos e não aprovar as compensações. Exatamente. Então, hoje a reforma da Previdência, a principal, ela tem uma economia em 10 anos calculada ali em pouco mais de 800 bilhões de reais. Se acontecer isso que a gente falou, de passarem aí só as bondades e não passarem as maldades, entre aspas, sempre entre aspas, teria uma desidratação adicional de 150 bilhões de reais em 10 anos. É um mau negócio para o governo, um mau negócio para o Paulo Guedes. Vamos acompanhar, então, essas próximas etapas da PEC paralela da reforma da Previdência. Fernando Jasper, editor de República aqui da Gazeta do Povo. Obrigado, até a próxima, Jasper. O Chile está em guerra. E quem disse isso não foi qualquer pessoa, não. Foi o próprio presidente do país, Sebastián Pinheira, que você acabou de ouvir. Eu convidei aqui no 15 Minutos o Durval Ramos, que é editor aqui da Gazeta do Povo, que está acompanhando essa situação do Chile. Inclusive, ele gravou um vídeo sobre esse tema que está disponível lá na Gazeta do Povo. Ô, Durval, qual que é a origem de todo esse cenário para quem está acompanhando aí tantas informações sobre os protestos lá no Chile? Então, a origem aí dessa crise, dessa guerra no Chile, como a própria Pinheira falou, lembra muito o que a gente viu no Brasil lá em 2013, né? Foi o aumento da tarifa do transporte. No caso lá do Chile, foi o aumento de 30 pesos na tarifa do metrô. E, óbvio, não foi apenas os 20 centavos aqui, não foi apenas os 30 pesos lá. Até o que analistas dizem, que esse aumento foi, na verdade, a gota d'água que fez transbordar um nível de descontentamento que já estava muito alto. Então, o aumento fez com que a classe trabalhadora ali do chilena chegasse ao seu limite e fosse para a rua protestar. E os protestos começaram a crescer, aumentar, 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 até que acabaram fugindo muito de controle a ponto de chegar no que o Pinheira aí chamou de guerra. Mas talvez uma diferença esteja entre 2013 no Brasil e 2019 agora no Chile, talvez na proporção da violência, né? Porque lá a situação está bem grave, pelo menos até agora, enquanto a gente está conversando aqui. Já tem muitas mortes confirmadas também, né, Durban? Sim, sim. Até o momento que a gente está gravando aqui, na tarde de segunda-feira, já foram confirmadas 11 mortes. E daí isso, mais de 1.500 pessoas presas, muita gente ferida também pelos confrontos, justamente porque a questão fugiu de controle. Virou, você olha para essa cena de guerra mesmo, assim. Muitas imagens circulando, né? Isso, o exército foi para a rua também. Logo, uma das primeiras ações aí que o governo chileno fez foi decretar estado de emergência, decretou toque de recolher e botou o exército na rua. Que foi o que deixou, na verdade, o povo chileno ainda mais revoltado com a situação. Porque além de todo o descontentamento aí com a questão econômica do país, eles ficaram mais revoltados ainda com o fato do exército ter ido para as ruas. Porque eles têm ainda um trauma muito grande aí do período ditatorial, do período do Pinochet. E agora, essa ida do exército para a rua para tentar conter os protestos, é a primeira vez desde a redemocratização chilena que tem as forças armadas aí fazendo essa ação. Então, gerou um descontentamento ainda maior, gerou uma revolta maior que acabou resultando ainda em uma violência ainda maior. Então, a gente viu aí nesse final de semana muitas fotos, muitos vídeos de prédios sendo incendiados, mercados sendo saqueados. Tanto que algumas das mortes foram justamente isso. As pessoas que estavam no mercado, os manifestantes chegaram lá, botaram fogo no mercado e duas pessoas que estavam dentro acabaram morrendo. A violência que a gente vê lá no Chile é uma escala muito maior do que a gente acabou vendo aqui. É possível fazer um paralelo ou outro com os black blocs, só que eles estão realmente bem mais violentos. E as respostas dadas pelo governo, além dessa resposta, vamos dizer assim, da repressão com o exército na rua, em relação às demandas mesmo, até o momento que se tem lá no Chile. Então, logo depois que os protestos começaram a escalonar, a ganhar mais força, o Pinheira acabou voltando atrás, dizendo que, ah não, eu vi a voz do povo, a voz do povo está pedindo que esse aumento da tarifa seja revisto. Então, ele suspendeu esse aumento de 30 pesos, que ironicamente equivalem a 20 centavos. Então, ele suspendeu o aumento, mas já era tarde demais. Por mais que ele tenha voltado atrás aí com a decisão, a revolta já aconteceu. E o cenário é esse que a gente está acompanhando aí. Exatamente. Duval, obrigado. Até a próxima. Até mais. Esse foi mais um 15 Minutos, nosso podcast diário de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. No episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens da TV Brasil e da TV Senado. A produção do 15 Minutos conta com a participação da Jennifer Ribeiro, a montagem do Leonardo Beshtloff e a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até amanhã.